E aí galera, eu sou Alexandre Calari com mais um vlog do Pipoca e Nequim E hoje, antes de começar, eu quero dar um recadinho pra vocês Porque eu tenho um irmão, o Gabriel Calari Que ele tem produzido algumas canecas Do estilo dessa aqui da Madonna, que eu já cheguei a mostrar pra vocês aqui Que são muito bonitinhas, né? Ele tem uma página no Facebook, ele faz azulejos também Olha só, isso aqui ele me deu de presente de aniversário Que ele montou uma arte comigo, o Batman e tal Que eu achei bem bacana, ele chegou a fazer uma arte também do meu livro O Apocalipse Zumbi, que eu enquadrei e pus na parede e tal E ele tem essa página, você encontra pelo Facebook www.facebook.com.br E o lance dele é que, como todo esse pessoal que trabalha com esse tipo de arte Você tem uma série de canecas e coisas assim que ele faz Já por encomenda e tal Ou você pode passar a estampa que você quiser Que ele consegue reproduzir Inclusive nós do Pipoca, estamos pensando, cogitando seriamente Começar a fazer nosso próprio material de divulgação Canecas, talvez até camisetas e tal A gente só tem alguma dúvida se alguém compraria Então até vale a pena você deixar aí nos comentários O que você acha de uma ilustração feita por um artista bacana do Pipoca Com o logotipo do Pipoca, numa caneca Você compraria? Sei lá Mas fica aí a pergunta para vocês E caso vocês tenham interesse nesse material Visita a página do meu irmão Porque ele está lá começando E está precisando de uma força Ele entrega para todo o país Tem um material bem bonito É tudo feito com muito cuidado Bom, dito isso O tema de hoje, pessoal, é muito inusitado Porque sou eu, Alexandre Calari Falando sobre mangás É isso mesmo Falando sobre mangás Morda-se de inveja, Bruno Zago Eu não manjo tanto de mangá quanto você Mas você era só um vermezinho na barriga da sua mãe Quando eu já lia mangás Brincadeiras à parte, gente Eu me vi obrigado a fazer esse programa pelo seguinte Eu nem sonhava em ser colecionador Eu male male sabia ler Lá eu devia ter, sei lá Uns 5, 6 anos de idade 7 anos Quando passava na TV E eu não vou me arriscar A dizer, a chutar em qual emissora que passava Nem pesquisei isso na Nerd também Talvez eu encontrasse Mas eu não vou me arriscar a dizer Alguma emissora transmitia o desenho do Dom Drácula Que eu simplesmente adorava Dom Drácula Eram pouquíssimos episódios que tinha disponível E esses episódios eram repetidos Sem parar, assim Terminava uma temporada Devia, sei lá, ter 15 episódios Não faço ideia Uma terminada temporada Repetia, eu assistia de novo Assistia de novo Assistia de novo Sabe essas coisas de criança? Adorava, adorava Olha só, naquela época eu já tinha paixão Por essas coisas meio de terror, né? Como tá na nossa personalidade Interessante pensar nisso E só muitos anos depois Quando eu falo muitos anos É muitos anos mesmo Que eu descobri que o Dom Drácula Era, na verdade, baseado num mangá Da autoria do Osamu Tezuka Que é considerado o pai do mangá Eu falei, puxa, olha que coisa interessante isso daí Eu descobri isso de uma forma bem tardia Quando eu traduzi esse livro aqui A arte de Osamu Tezuka Que foi um lançamento da Mythos Editora Que me deu um panorama geral Sobre a vida desse gênio Do gênio da animação E também do mangá Fez muita, muita coisa legal Infelizmente eu li pouco dele Até porque pouca coisa foi lançada no Brasil Mas, traduzindo o livro De repente eu topo com uma página Que fala Dom Drácula Eu falei, caramba Lembrei, saca Quando era criança Dom Drácula Adorava esse desenho Tal, tal, tal E assim que eu traduzi Eu fiz aquele comentário Nunca ninguém vai trazer isso aqui pro Brasil Imagina Bom Que legal que eu queimei a língua Porque a New Pop Trouxe os três volumes De Dom Drácula Dom Drácula é uma série Que foi lançada pelo Tezuka Em 78 O anime veio Não sei se fala anime ou anime Mas veio quatro anos depois Em 82 Teve pouquíssimos episódios produzidos Até isso justifica Aquela minha frustração de criança Que eles sempre ficavam repetindo É só tinha aquilo mesmo Não tinha mais, né E eu Assim que eu vi que a New Pop lançou De uma vez Os três volumes A saga completa Eu falei Puta merda Vou comprar isso daqui Corri lá na Amazon E adquiri o meu Inclusive tô deixando o link aí pra vocês Eles lançaram num formatinho Formatinho típico de mangá Não sei de onde que vem essa edição Até porque eu não sou um grande entendido do assunto Eu comprei por causa da minha nostalgia E parti pra ler E nossa Eu ria do começo ao fim Era exatamente como eu me lembrava Um baita de um pastelão divertidíssimo Você tem o Dom Drácula É a filha dele Que aqui eles chamam de chocola Mas no anime aqui no Brasil Era chamado de sangria Não sei por que que teve essa mudança Não sei se eles não pesquisaram o desenho antigo Ou o que que foi Ou se eles simplesmente quiseram Se manter mais próximos do original Enfim Não faço ideia Mas eles Teve essa mudança de nome Então A chocola A chocola A chocola A sangria É a filha do Drácula E por um rolo Que acontece logo no comecinho Na verdade é até um recordatório que te explica isso O Drácula O Drácula vai parar em Tóquio Na Tóquio moderna Que é a do final dos anos 70 O castelo dele inteiro vai parar lá Junto com a filha e junto com o servo dele Que é o Igor Que é uma figura Alguns dos melhores momentos da série São protagonizados por esse Igor E ele começa a viver naquele Japão moderno Com uma realidade completamente diferente Da que ele conhecia E o Drácula ele é um taradão assim Que é sempre morder umas meninas bonitas e tal E aí entram vários elementos Da típica comédia japonesa Da comédia até teatral japonesa Então tem uma mulher que persegue o Drácula Que quer que ele sugue ela E transforme ela numa vampirona Só que ele não quer Porque ela é horrível Ela tem 150 quilos É chata pra caramba É escandalosa e tal Então ele foge dela Aí tem um descendente do Van Helsing Que... Ai que bizarro Ele sofre de hemorroida E aí toda hora que ele tá Numa situação assim Ele... Ai meu Deus do céu Minha hemorroida Minha hemorroida tá atacando e tal Tem a primeira vez que o Van Helsing aparece O Tezuka faz um quadro Que descreve as hemorroidas dele Dele não Descreve o que é uma hemorroida Dando um close assim na cintura dele É muito, muito engraçado gente É legal pra caramba E... E o que que rola? O quadrinho ele começa um pouquinho oscilante Meio que tateando assim Pra onde eu vou E lá pelo quarto episódio É um episódio... É o terceiro ou quarto episódio É um episódio em que a Chocola é raptada Por algumas criaturas E o Dom Drácula vai atrás Coincidentemente Era o episódio que eu mais adorava Quando eu era criancinha O único do qual eu realmente Efetivamente me lembrava Do começo ao fim do episódio Porque me marcava Eu morria de medo Porque quando o Drácula vai resgatá-la Ele dá de cara com um rato Demoníaco Assim Que é muito bizarro E eu morria de medo Daquele rato Falar Ai cacete O que é isso? E tal E aí eu chego e dou de cara Com essa história Aqui do rato Eu falei Caramba Então foi adaptado Fielmente mesmo E daí pra frente O mangá engrena Ainda mais Sabe aquela coisa do O autor pegou o tom da coisa E aí foi Muito, muito legal Tem umas escorregadinhas De português E de tradução Nessa encadenação Da New Pop Infelizmente A New Pop Vira e mexe Traz bons lançamentos Mas eles pecam Um pouquinho ainda nisso Valia um Um pouco mais de atenção Nada que comprometa A leitura Nada que vai deixar Você injuriado É até um pouco De olho de editor meu Na coisa Mas Exceto por isso A encadenação É legal O material Tem orelha Na capa Com Com biografia Do Tezuca E tal O papel mesmo É um papel De uma gramatura Bacana Não vaza Às vezes você pega O mangá E vaza Sabe Quando você está lendo Assim E você consegue ver O outro lado Porque a gramatura Do papel É fina demais E não acontece isso Você É uma boa Gramatura Então o aspecto gráfico Da edição Ficou muito bacana Recomendo que você vá lá E pegue as três Uma vez Eu peguei os meus Em promoção Na Amazon Li de uma tacada só Não conseguia parar de ler Adorei E fica aí minha dica Para vocês Fãs de mangá Conheçam a obra Do Osamu Tezuca Se quiser Adquirir o livro Da Mythos Também Vale a pena É na linha Daqueles outros livros Inclusive esse livro Ele até A capa dele Em alto relevo Não vai dar a perceber aqui Mas o Astro Boy Que dá a capa Ele em alto relevo É muito legal Mas não estou aqui Para falar do livro É só uma curiosidade Estou aqui para falar Do Dom Drácula Pode correr atrás Que vocês Fãs de mangá Não vão se arrepender Assim como Dos outros lançamentos Que a própria Nio Pop Já trouxe Do Osamu Tezuca Então é isso aí Vamos ficando por aqui Espero que vocês Curtam o vlog Se inscrevam no canal Compartilhem Um beijo para todos Tchau Tchau